Tanto calor no peito, o lugar frio E tudo se mistura dentro do cio Sentindo o porco, o sol voar quente E o céu será espaço pouco pra voar Pleno tanto quanto o mar Dançando a noite, mas Como sacia a fome fruta e flor Estrada, o sol se pôndola longe Seguimos rumo a onde a paz